o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha galerinha saiu mais um avatar aqui galera esse esquilo aqui é esquilo guaxinim galera achei que era um esquilo não guaxinim galera vou tá obtendo o meu aqui beleza e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo para você estar resgatando de vocês beleza galera então é isso galera quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí